Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no Home o banco que é dono da Trig então ele lançou a conta de empresa também tá aqui o aplicativo esse aplicativo da conta de empresa pode ser para MEI também eles já entraram entraram com esta nova modalidade de conta eu não sei se no futuro eles traz isso aqui para Trig as pessoas já estão falando é o banco da Trig instaleu o aplicativo para você abrir você vem aqui no aplicativo deles e inicia com eles têm já conta pessoa física agora pessoa jurídica você abre a conta acessar a conta abrir conta aí você já já abre a sua conta MEI por aqui também uma conta gratuita não falar ainda se tem cartão de crédito é uma conta nova né da Trig essa homem é o banco da Trig tá gente é só vir aqui e começar os detalhes e começar os detalhes da abertura da conta agilidade facilidade para o seu dia a dia pronto é é só isso que eu queria mostrar para vocês porque eu achei uma novidade interessante achei legal né que a conta do banco da Trig e qualquer coisa diferente assim que vai acontecendo eu acho legal acho bacana porque eles têm intenção também de introduzir no aplicativo da Trig a conta no aplicativo daqui final do ano isso vai acontecer a menos porque eles prometeram não sei se a pandemia atrapalhou ou se eles ainda estão trabalhando nisso então é isso aí o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só acessar os links que deixo no canal e executar essa compra e se feliz moderninha de mato com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G eu também tenho parceria com a C6 eu tenho parceria com a Atom e e eu deixei também o link aí mercado pago com slides Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos que acessam o canal obrigado a todos compras máquinas no meu perfil continue comprando com o seu ajuda o canal continue se inscrevendo muito obrigado a quem vê os comerciais e obrigado vamos em frente coisas vão acontecendo esse é o banco O MidBank É o banco da Trig Tchau, tchau Um abraço Quem quiser fazer é só instalar o aplicativo Que está na Play Store E abrir sua conta MEI Eles têm também a conta física Para pessoa física Essa daqui é para pessoa jurídica Também gratuita Tchau, tchau, um abraço